Bom dia, não. É bom dia, para quem não entende. Bom dia. Renato, muito bom dia, né? Quase uma da tarde, então, boa tarde também. Quase meio-dia, né? Exatamente. Tá no fuso horário? Não, mais ou menos. Então, bom dia. Queria lhe perguntar sobre o seu 2023, Renato. O que você já tem na sua cabeça para fazer a partir do ano que vem? Hoje, último treinamento da temporada, amanhã já tem o último jogo da temporada. Se você tem conversas encaminhadas com os candidatos à presidência do Grêmio e se a seleção brasileira ainda é uma possibilidade sua para o ano que vem. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar é, como você mesmo falou, a última partida do ano. Eu sei que o nosso torcedor já sabe que nós subimos, está feliz. Mas eu estou convocando o torcedor para que compareça amanhã na arena. É despedida, a última partida do ano. Até porque, do início ou durante a partida, estarão alguns garotos jogando, para o próprio torcedor observar. E o ano que o torcedor sofreu bastante, né? Eu sei, é doído jogar uma segunda divisão. Mas o importante é que o torcedor, na maior parte do campeonato, esteve ao lado do grupo, principalmente nessas últimas partidas. Então é importante o carinho do torcedor para observar esses garotos e se despedir do ano, né? Era uma obrigação, mas a obrigação foi feita do Grêmio voltar à primeira divisão. Quanto à minha renovação, eu falei que a minha obrigação junto com o grupo, meu dever, era colocar o Grêmio na primeira divisão, que era o lugar do clube onde nunca deveria ter saído. Então eu cumpri mais uma vez com a minha promessa. O meu empresário tem falado, sim, tanto com o Guerra como com o Dorico, mas a minha cabeça estava totalmente voltada para essas partidas decisivas. Como a minha cabeça também, mesmo na primeira divisão já, está voltada para a partida de amanhã diante do Brusque. Então o empresário está dando andamento, tem conversado, tem escutado as propostas. E o mais importante de tudo agora é aguardar no próximo dia 12, para que a gente possa andar e andar bem. Porque estou dando a oportunidade de conversar com os dois candidatos, eles têm colocado algumas ideias, mas o martelo se bate a partir do dia 12, ou não. Porque até lá, a gente abriu as negociações, até para ir adiantando, tem muita coisa para fazer aqui no clube, tem muita coisa para ser resolvida, tem que colocar a mão na massa, independente do presidente que vencer. E isso tenho colocado para os dois, já falei isso para os dois. E não pode perder tempo. Então, não adianta vocês perguntarem, renovou, não renovou, como estão as coisas. Antes do dia 12, nada vai ser resolvido. Porque um que vai bater o martelo. Ou o Gué, ou o Dorico. Então, até lá, não se tem respostas para essa pergunta. Quanto à seleção brasileira, eu nunca vou mudar o meu pensamento. É um sonho que eu tenho de treinar a seleção. Até porque todo treinador que se garante, ele tem esse objetivo. Ele tem que pensar em seleção brasileira, que é o prêmio máximo. É a mesma coisa do jogador. O jogador, ele, por melhor que ele esteja no clube, independente do clube que ele esteja, ele tem que pensar em seleção brasileira, que é o prêmio máximo que ele possa chegar. Então, eu acho que o treinador, ele tem que ter esse pensamento. E eu não poderia pensar diferente dos outros. Eu respeito qualquer opinião de qualquer treinador. Sempre respeitei, sempre vou respeitar a opinião do presidente da CBF. Agora, eu trabalho para um dia ter essa oportunidade. Se ela vai chegar ou não, bom, eu não sei. Aí depende deles. Mas eu sempre tive esse sonho, e esse sonho nunca vai ser na minha cabeça. Se vai ser realizado ou não, aí é outro problema. Tudo bom, Renato. Bom, a questão da seleção só vai ser resolvida depois da Copa. E até lá você terá ou não renovado com o Grêmio, porque a Copa só acaba já com a pré-temporada, inclusive do ano que vem, em andamento. Então, nesse cenário até é complicado. Daqui a pouco, se você estiver renovado, técnico de clube, normalmente não fica em seleção brasileira. Para você tomar a decisão, ou com o Guerra, ou com o Dorico, enfim, com quem vencer a eleição, você vai tentar também ver esse cenário, de ter o futuro, porque a gente não sabe quem vai ser, se vai ser um técnico brasileiro, de fora, enfim. Até para não, digamos assim, ser chamado lá na frente, lá pelo dia 20, sei lá, e ter que deixar o Grêmio na mão, no caso, deixar na mão, porque não dá para ficar nos dois. Sim, boa a tua pergunta. Não, mas isso é fácil de se resolver. É uma cláusula no contrato. No momento, você põe uma cláusula no contrato, que se for chamado para a seleção, o clube libera. Uma coisa que eu jamais faria é você abandonar, como nunca fiz isso. Sim, é perfeito a pergunta por isso. é você abandonar um clube para ir para outro clube. Eu, quando estive no Grêmio nesses anos todos, tive várias oportunidades para sair de grandes clubes e sempre cumpri com a minha obrigação aqui no clube, nunca saindo. Então, você põe uma cláusula. Eu acho que o torcedor, se isso acontecer, ou se tiver que acontecer com qualquer treinador, qualquer torcedor de qualquer clube vai entender que ele está deixando o clube para receber um prêmio máximo que é a seleção brasileira. Acredite que nenhum torcedor eu ficaria triste ou zangado por isso, entendeu? Porque é a seleção brasileira. E de que nesse ponto não teria problema, não, desde que o clube aceitasse essa cláusula e desde que só fosse convidado, né? Tem muita coisa para acontecer. Mas isso aí, eu acredito que seria o de menos você colocando uma cláusula no contrato. Renato, eu vou te perguntar sem pensar em nomes, passado que já teve, o que vai ter para o futuro. Eu queria saber de ti, como um treinador respeitável, vitorioso, como é que é para ti iniciar uma temporada e trabalhar com os profissionais do futebol? Considerando que eles entendem, que eles vão sugerir nomes, como é que funciona para ti um início de temporada? Tu sugere jogadores, recebe também sugestões, aceita, corta alguns, tudo no sentido genérico, como tu trabalha mesmo no início de uma temporada? Sim, muito boa a tua pergunta também. É simples. Quem monta o grupo é o treinador. Quem decide, quem sai e quem entra é o treinador. É muito simples, né? O treinador tem que mandar... Não, não tem nada a ver. A primeira cabeça rola é do treinador. Então, o treinador, no momento que ele possa montar um grupo, ele, claro, eu vou sempre aceitar sugestões, mas todo o presidente, todo o diretor, o executivo que puder me dar um jogador que eu sei que vai me ajudar, ele vai ser recebido de braços abertos. Qual o papel do treinador? Ah, indicar o tal jogador. Se eu achar que não serve, não vai vir. É simples, porque o treinador é que vai montar o grupo, o treinador que vai saber se aquele jogador se encaixa dentro daquele grupo ou não. Então, tem muitas vezes, muitos empresários que empurram um jogador, empurram mais dois, três juntos comigo, que isso não acontece. Só vem quem eu quero, porque aí começa a inchar o plantel. Entendeu? Então, agora, uma opinião de um presidente, opinião de um vice-presidente, opinião de um executivo, opinião até de um jogador, eu vou aceitar no momento que eu achar que aquele jogador vai me ajudar. Agora, não adianta chegar com dez nomes e eu achar que nenhum serve. Entendeu? Então, é muito simples. Vocês acham assim, quem monta um grupo é o executivo, quem monta um grupo é o presidente? Bom, pode ser, se o treinador não se garantir. Ou, tá bom, o treinador fica calado, não abre a boca, pode trazer, pode trazer, pode trazer. Mas tem o seguinte, se não der certo, manda embora então o executivo, manda embora o presidente, manda embora o diretor. Tá entendendo como é que é? A cabeça do treinador é sempre que rola. Então, quando eu falo para vocês que a chave de um CT é ter que estar com o treinador, ninguém está medindo forças com ninguém. Eu não fico medindo forças com ninguém, pelo contrário, eu sou funcionário do clube. Só que a minha cabeça que rola, a de qualquer treinador, a primeira cabeça rola é do treinador. Se o treinador, ele não tiver personalidade para montar um grupo dele, para tomar as decisões, ele não pode ser treinador. No bom sentido, ele é pau-mandado. E o primeiro a lançar ele. E se der certo, os méritos ficam para um presidente, para um executivo, para um diretor. Aí eu pergunto para vocês, qual é o papel do treinador? É simples. O papel do treinador que se garante é montar o grupo, é tomar as decisões. Lógico, no momento que você está num clube, quatro, cinco cabeças pensam melhor do que uma. Eu escuto todo mundo. Agora, a decisão final, nesse sentido de grupo, tem que ser do treinador. Tem que ser do treinador. A não ser, a não ser que você me apresente um que entenda mais do que eu. Aí ele pode fazer o que ele bem entender. Simples. É simples assim. Então, você fala assim, ah, esse, se não entende futebol, é, 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 quando eu falo que a pessoa num clube de futebol que não entende, eu falo justamente pelo seguinte, eu falo com o coração. Quem vai sofrer é o torcedor. Então, o torcedor não sabe que tal fulano, beltrano, ciclano, não entende de futebol e está dentro de um clube. E aí, no momento que você põe as pessoas que não entendem de futebol, a conta vai chegar. E quem vai pagar essa conta? É o treinador. e, infelizmente, o sofrimento do torcedor. Então, é muito simples, meu amigo. Futebol, tem que estar no futebol. Quem toma as decisões no futebol, tem que entender de futebol. Vai errar? Lógico que vai errar. Ninguém é perfeito. Mas a probabilidade de errar é menor. Bem menor, entendeu? No momento que você entende do assunto. É simples o futebol. eu não estou inventando nada. Eu estou deixando bem claro como as coisas precisam funcionar no futebol. E não é só no Grêmio, não. Porque na hora que chega a conta, você não vê mais ninguém. Aí a conta sempre fica para um otário. Um sempre vai ter que vir apagar a luz. Ah, aquele foi otário que rebaixou o clube. Será que foi aquele otário que rebaixou o clube mesmo? Um clube não é rebaixado em três, quatro jogos. Um clube é rebaixado no campeonato todo pelo que aquele clube fez, independente do clube. É por isso que eu falo, a conta vai chegar. Se começa errado, a bola de neve vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí chega uma hora que você não tem mais para onde correr. Aí chega aquela continha. Quem vai pagar essa conta? É simples. Bem simples. Vê se as grandes... Aí, um bom exemplo. Vê se as grandes empresas tem os que não entendem. Vê lá se eles não passam pelas entrevistas. Vê lá se tem mil sendo entrevistados. Vê lá o cara que entende do babado, vê se ele não vai escolher o cara certo, porque ele sabe que vai estourar nele. Por que que nas empresas é assim, no futebol também não é? Ah, no futebol eles fazem entrevistas. Bom, depende quem faz as entrevistas. Entendeu? Onde eu quero chegar? É muito simples, gente. É muito simples. Nas empresas de vocês, vê lá se o chefe de vocês contrata incompetentes. Manda ele contratar. Manda ele contratar. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com o teu chefe, se não é ele o primeiro a dançar. Aí tem as entrevistas. Ele vai ver, ele entende do assunto, ele vai ver quem ele tem que contratar. Entendeu? Por isso que as coisas andam. É bem simples. Não é só, eu dou o exame do futebol, mas é na tua empresa também assim, pode ter certeza. Se o cara achar que vai contratar por ser amiguinho ou por não entender, a conta dele vai chegar também. Renato, eu queria que você falasse sobre duas questões, por favor. A primeira é sobre essa questão de colocar a mão na massa, que você já falou muitas vezes em outras entrevistas também. Você já colocou um pouco dessa mão na massa, o que tem para ser feito? E aproveitar a resposta que você deu agora, você já trabalhou alguma vez na vida no futebol com alguém que entende mais que você? Alguns entendiam tanto quanto eu. Mais um? É difícil de medir. É difícil de medir. No meio que se une a sua... Boa a tua pergunta também. Hoje são ótimas. É ótimas porque as respostas estão na ponta da língua também. São melhores ainda. Às vezes, quando você tem duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, que eu falo, essas pessoas, quatro, cinco cabezas melhor que uma, é ótimo. Você junta as forças. Às vezes, você entende bem aqui e o cara entende um pouquinho mais aí. Você junta as forças. É bem melhor você trabalhar com essas pessoas, entendeu? Do que você ficar remando. Você está com uma pessoa do lado, a pessoa é gente boa. A pessoa é gente boa. Tá, mas ela te ajuda no quê? Não, mas ela é gente boa. Tá, mas ela te ajuda no quê? Não, mas ela é gente boa. E aí, meu amigo, aí, quanto mais gente que entende de futebol do teu lado, melhor. Você vai juntando as forças. Aí você vai me perguntar, tem gente que entende? Pode ser. Claro que tem gente que entende mais do que eu. Mas, às vezes, entende um pouco mais aqui, um pouco ali, você entende lá, aí você junta as forças. E aí que as coisas andam, entendeu? Ninguém é bom o suficiente para carregar um clube. Você tem que ter gente sempre para te ajudar. Não pode, de repente, não precisa entender tanto quanto você. Se entender mais, melhor ainda. Se entender o quanto, melhor ainda, entendeu? Que essas pessoas vão te ajudar. Agora, profissionalmente, você misturar amizade com profissional, sua amizade não dá. Se puder juntar as duas coisas melhor. Você teve outra pergunta? Uma mão na massa. Ah, sim. Sim, sim. Boa, boa, boa. Eu penso sempre na frente. Eu tenho, aí é que eu falo para vocês, muita gente, ah, o Renato que montou o grupo. Eu monto com o dinheiro que o clube tem. Eu tenho opção A, opção B, opção C, até, muitas vezes. Ah, não dá para trazer A. Tem opção B, tem opção C. Depois, não adianta o cara falar, ah, o grupo que montou foi o Renato. Eu não posso ir no supermercado e querer comprar filé mignon com R$ 10. Eu vou ter que comprar o que dá com os R$ 10. No futebol, a mesma coisa. Se puder contratar, se contrata. De preferência, comece sempre pelo plano A. O que seria o plano A? Eu tenho o meu plano A. Para qualquer presidente que ganhar, eu penso na frente, eu já tenho uma lista de jogadores, inclusive que eu já falei com esses jogadores. e eles só virão para o Grêmio se eu estiver aqui. Agora, ele vai dizer, você vai trazer? É por isso que eu falo. Dia 12, nós vamos ter um presidente. Aí, eu vou sentar com ele. E ele vai pegar um avião e vai no Rio de Janeiro, porque eu vou estar de férias. Eu tive esse tempo todo aqui. Dei andamento nas coisas. Agora, eu vou entrar de férias. Vai chegar lá, eu vou conversar. E aí, nós vamos trocar ideias. Ele é o presidente. Quem vai decidir é sempre o presidente. Mas a lista de jogadores vai estar lá. E eu já conversei com todos eles. e todos eles querem vir. Eles são jogadores que, se vierem, e eu estiver aqui, vocês vão opinar. Mas eu quero que opinem antes de começar o campeonato. Ah, essa contratação é boa, essa é boa, essa é boa, essa não é. Porque depois que começar o campeonato, alguns vão falar assim, ah, o Renato que trouxe... Opina antes de começar o campeonato. Depois é mole. Comentar o acontecido é mole. Eu quero fazer acontecer as coisas. Aí que eu quero ver. Então, eu sempre vou procurar o melhor para o clube se eu estiver aqui. Eu já falei com cinco, seis jogadores. Eu acredito que o próprio torcedor vai gostar desses jogadores. Agora, espera-se no próximo dia 12, a gente vai ter um presidente, eu vou sentar com os presidentes, em primeiro lugar, para definir a minha situação. e, a partir daí, eu vou dar andamento nesse plano A, que eu já tenho em mente. Aí, quem entra no negócio de meter a mão na massa, o presidente já vai chegar, eu já vou estar com as mãos na massa. Agora, ele vai botar as mãos também. Porque tem certas decisões, quem vai tomar é o presidente. Cabe a ele. Então, é por isso que eu digo, aqui ninguém está medindo forças. Pelo contrário, eu estou ajudando já o clube. No momento que está definido o presidente, acertei a minha situação. Bom, agora a gente vai entrar nesse... Já está tudo mastigadinho, como eu costumo falar. É só eles pegarem o telefone, ligarem para os empresários deles e confirmarem, e se acertarem financeiramente, que eu não me meto nessa parte, que não é minha parte. Parte do presidente. Então, estou tentando ajudar o clube de todas as formas. Então, por isso que eu falo, eu penso na frente, agora, a mão na massa eles vão colocar também. Tem decisões que são deles. Deles, que eu digo, no momento são os dois candidatos, um vai ganhar. Então, um vai ter que tomar as decisões. Mas, aí eu não posso fazer. O dia da lista, para a gente já dizer agora, se é bom, então... Eu não me importo opinar já com a lista. Ué, opina, ué. Espera dia 12, liga para o presidente e fala, tem essa lista. Vê o que ele acha. Renato, mas falando sério, a gente sabe que tu já comunicou que não vai te posicionar por um candidato ou outro até a eleição, vai deixar essa decisão para o sócio do gremista. Mas, pelo que a gente sente aqui da tua conversa, e sabendo como tu está dizendo que já está trabalhando à frente, parte do teu desejo permanecer, e por isso esse trabalho já pensou na frente, a gente não vai precisar perder tempo agora nos próximos 15 dias aí, ou 10 dias no caso, cogitando que tu possa ter outra proposta, que um time do centro do país pode vir te buscar, por conta dessa tua vontade de permanecer? Eu não vou mentir para vocês. Eu já tive gente me procurando, de grandes clubes, e a resposta para eles, eu estou dando a resposta para vocês. Antes do dia 12, eu não vou tomar nenhuma decisão. A minha primeira decisão vai ser tomada com o próximo presidente do Grêmio. A preferência é sempre do Grêmio. Entendeu? A partir do momento que eu me acertar com o Grêmio, acertei o Grêmio. Se por um acaso não acertar, aí sim eu vou começar o danamento em outras propostas que as pessoas já me procuraram. E eu falei que antes do dia 12, não tem nenhuma decisão. Renato, bom dia. Nas tuas últimas entrevistas, tu tem adotado um tom mais crítico, muito obviamente por causa da situação do clube, de como tu chegou aqui. E também de toda mudança, provavelmente, que vai estar acontecendo agora. É uma renovação, é um final de gestão do Romildo. O cara que tu tem uma relação direta, inclusive. Eu queria que tu colocasse para a gente o que passa na tua cabeça em relação à grande mudança que precisa ser feita. não de montagem de grupo, isso é uma atribuição que sempre foi tua quando tu esteve aqui. Tu sempre foi um cara que prezou muito por isso, até por falar isso para a gente na situação de colocar a tua cabeça a prêmio caso tu não monte o grupo. Qual que tu acha que é a grande mudança, mais profunda, que o clube precisa ter para o próximo ano, para que o Grêmio não caia mais? Bom, você falou no presidente Romildo, eu queria falar que foi uma satisfação, um orgulho muito grande de ter trabalhado com ele desde 2016. Essa última vez ele não me chamou, ele me convocou, como eu costumo falar. Ontem nós tivemos um churrasco, conversei bastante com ele, falei da admiração que eu tenho por ele. e fico triste com a saída dele, com o final do mandato dele, mas foi muito criticado, muito criticado nesses últimos meses. Então, eu vou falar a minha opinião de coração de novo. Ele é culpado em partes do grupo ter caído? Sim. Ele tem sua parcela de culpa, como todo mundo tem. Como todo mundo tem. Antes de eu sair, antes de eu ter saído a última vez, eu falei sério com o presidente lá no hotel. Eu falei que era a hora, tanto de um lado como do outro, da gente dar um tempo. Mas eu alertei ele de algumas coisas. Eu alertei. E essa conversa eu tive com ele ontem. Eu sempre me abri, eu sempre fui franco com o presidente, o presidente sempre foi franco comigo, por isso que a gente tem uma admiração muito grande um pelo outro. e, infelizmente, em algumas coisas que eu aconselhei ele, ele não me escutou. E é por isso que eu falei. A conta chegou. Ele se arrepende de algumas coisas. Mas é uma coisa normal. Mas o que eu queria dar esse recado para o nosso torcedor também é o seguinte, que a gente não pode só levar em consideração o rebaixamento do clube. A gente precisa levar em consideração o que esse presidente fez pelo clube. E ele fez muito. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui em 2016, o Grêmio estava há 15 anos sem ganhar nada. O Grêmio estava há 15 anos sem ganhar um título nacional. E o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Recopa, ganhou uma Libertadores, ganhou uns 3, 4 campeonatos estaduais. Então, o torcedor, ele estava na época que nem o torcedor do Flamengo, está acostumado a ganhar, ele não aceita mais derrota. Lógico que ninguém espera, o Grêmio não vai ganhar, não iria ganhar e também não vai ganhar nunca todos os campeonatos que ele for disputar. Mas tem que se levar em consideração também as coisas boas que foram feitas. Infelizmente, ninguém queria, eu mesmo fiquei muito triste pela queda do Grêmio. Então, a gente vai aprendendo com os erros, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Então, que não se repitam os erros. Então, se fala o que pode ser feito, quais são as mudanças. As mudanças mais drásticas, em primeiro lugar, eu já falei para os dois candidatos, é montar um grupo forte para não sofrer. E aí tem que abrir o cofre. E se a liga sair, vai ter dinheiro, que eu sei. Então, tem que montar um grupo forte para voltar a disputar títulos. É o que o torcedor quer. E essa é a minha obrigação, de colocar na cabeça do futuro presidente que, para se ganhar, tem que montar um grupo forte. E, para se montar um grupo forte, você precisa gastar. Ninguém, 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 ninguém vai sair distribuindo dinheiro, rasgando dinheiro. Não, mas você tem que fazer algumas contratações pontuais para que o próprio torcedor goste, para que o próprio torcedor volte ao estádio e o próprio torcedor volte a acreditar em títulos. e o mais importante, além disso, é o que eu estou falando aqui para vocês, é você contratar, você trazer pessoas, não só no grupo de jogadores, mas você ter as pessoas dentro do clube que possam fazer alguma coisa pelo clube. Não adianta o cara chegar aqui, falar bonito, dar discurso e não entender e falar alto e gritar. Tá, mas e aí? Tá, gritou, esperneou, latiu, fez tudo, tá, mas o que você está fazendo pelo clube? Então, o que eu quero falar para o futuro candidato é colocar as pessoas que entendem. Ah, eu tenho que colocar essa pessoa aqui, mas não entende. Tá bom, não atrapalha. Quer a função? Tá bom, fica com função. Não, não atrapalha. Não atrapalha quem entende. É simples. Assim as coisas começam a andar, porque no momento que tem muito cacique para pouco índio, a coelha não anda. A coelha não anda. Você está falando, está repetindo a mesma coisa, mas é já para colocar na cabeça do futuro presidente. Porque, se não, ela é simples. A conta vai chegar. E eu estou falando isso em prol do clube, que eu gosto, e para o nosso torcedor. Se alguém discordar, tem todo o direito. Se quer pessoas que não entendem e tem o poder da caneta, pois bem, traz. Quando chegar a conta, dá para ele. Eu quero ajudar sempre o clube. não vou acertar tudo, porque eu também não sou um super homem. Eu vou errar também. Mas a probabilidade que eu falo, quando você entende um pouquinho mais, a probabilidade de você errar é menor. E se tem pessoas do teu lado que vão te ajudar, melhor ainda. Chega de gente tomando decisões que não entende. Chega. 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 Não tem mais espaço. Nós estamos no século XX. Não tem mais espaço. Não tem. porque a conta vai chegar. E, infelizmente, é o nosso torcedor que vai pagar. Ou de qualquer outro clube. É simples. Deu? Foi essa? Mais alguma? Renato, você disse há pouco que não dá para misturar trabalho com amizade. Você acha que isso aconteceu no Grêmio em algum momento e que isso possa ter ajudado no rebaixamento? É assunto que eu não quero entrar. Eu falei para vocês que todo mundo tem sua parcela de culpa. Eu respeito o trabalho de vocês. Vocês estão aí. Vocês analisam o que aconteceu. Esse é o trabalho de vocês. Se eu começar a falar, eu tenho que sentar aí. Aí eu tenho o rádio, o jornal e a televisão para falar. Como eu estou desse lado aqui, esse problema é de vocês. Vocês que estavam aqui. Eu nem estava aqui. Aí é com vocês. Vocês opinem. Vocês falem o que vocês acham, o que não acham. Entendeu? Esse assunto não é meu. Eu falei que todo mundo tem sua parcela de culpa. Todo mundo. É com vocês. Renato. Treinador. Desculpa. Em cima de tudo isso pela admiração que eu tenho pelo presidente e isso é de coração, não é da boca para fora. Ontem, além de estar lá no Churrasco com ele, ter conversado bastante com ele, eu convidei ele para passar o Revenho na minha casa no Rio de Janeiro. Ele falou que vai fazer o possível para ele. Eu ia ficar muito feliz se ele fosse com a família. Mas aí, já depende dele. Mas então, muita gente pode achar. O Renato esteve lá ontem, era despedida. Não. Todo o grupo estava lá com suas famílias. Entendeu? E eu conversei mais uma vez a tarde toda, digamos assim, com ele. Fiquei muito feliz. Dei um abraço carinhoso nele e fiz esse convite para ele. Agora, se ele vai ou não, ele tem seus compromissos também. Mas ele é meu convidado para o final do ano. Se a vizinha é uma realidade financeira diferente do Grêmio no ano que vem em relação àquela que você enfrentou. Enfrentou não. Teve há poucos anos atrás. Um clube bem financeiramente, com boas vendas, com poder assim de aquisição interessante. Tanto é que fez contratações boas. Mas para o ano que vem é uma realidade diferente porque o Grêmio deixou de ganhar alguns recursos em função de que não participou de competições internacionais nesse ano. E se a atualista de reforços não entrar dentro da diretriz orçamentária do ano que vem, como é que fica daí essa negociação com o novo presidente? Não, os jogadores que eu não pedi o Messi, entendeu? Falei com ele, falei, não, muito obrigado, Renato. Não chamei o Cristiano Ronaldo, não chamei o Neymar. Mas, não é nada fora da realidade. Mas aquilo que eu falo, o Grêmio não tem uma Libertadores para disputar ano que vem, mas para você voltar uma Libertadores, para você voltar a sonhar com títulos, você precisa de um grupo forte. é que eu falei para vocês, ninguém vai contratar jogador fora da realidade e outra, quem vai decidir é sempre o presidente nessa parte. Aí é que eu falei para vocês, tem o plano A, tem o plano B e tem o plano C. Aí a pergunta que eu faço para o presidente é a seguinte, você quer o que para o ano que vem? É ele que vai responder. Ah, eu quero um grupo forte, que isso já falei para os dois, para a gente voltar a disputar títulos. Ótimo, então a lista está aqui. Ah, eu não penso assim, eu penso pequeno, está aqui a lista também. É, mas está difícil, está aqui essa outra lista também. Agora, depois nós devemos ficar cobrando, não ganha, não ganha, não ganha. Então, para você pensar grande, você precisa pensar grande para pensar em títulos. Mas aí que eu falo, aí quem manda no clube é o presidente, a decisão é dele, um dos dois vai ter que tomar essa decisão. é o que eu falei, eu estou ajudando, estou pensando lá na frente, está aqui a lista. Ah, não deu. Mas pode ter certeza que são jogadores que vão ajudar bastante e nada fora da realidade, porque eu conheço a realidade do clube também. Então, a decisão é do presidente. Renato, quando você retornou ao Grêmio, apesar do clube estar numa faixa de cima, ali na próxima liderança da Série B, existia uma grande insegurança, principalmente por parte do torcedor, se o Grêmio conseguiria o acesso ou não, dúvidas, enfim. E o Grêmio conseguiu o objetivo, que era o principal, mas quando você chegou, o que você sentiu do grupo em si? As conversas internas, existia essa insegurança, também passava da arquibancada para os jogadores e para atingir o objetivo final, que era o acesso, como é que foi esse período? Eu fiquei com medo quando cheguei. mesmo o Grêmio no G4. Eu tive várias reuniões com o grupo, várias, e eu comecei a colocar na cabeça deles o quanto era importante esse clube desse tamanho voltar à Série A. Muito importante. Eu fui mudando algumas coisas, as mais emergenciais, digamos assim, aqui dentro do clube, para que a gente pudesse voltar à Série A, que eu sempre falei para eles, é uma obrigação, nossa. Imaginem, essa era a pergunta que eu fazia para eles também, quase que diariamente, imaginem se o Grêmio não voltar para a Série A. E outra coisa, não vamos deixar, o Guto está aqui, ele é testemunha, todas as minhas pré-eleções eu falava, não vamos deixar para as últimas rodadas, porque as últimas rodadas são difíceis. E a maior prova está aí. Os outros grandes que estavam garantidos na Série A vão para a última rodada e sabem, sei lá, o que vai acontecer. É o caso de um Bahia, é o caso de um Vasco, é o caso de um esporte, que todo mundo já, né, esses vão subir, o Cruzeiro já estava lá, e aí tem três vagas para esses quatro grandes, e aí a gente, no que vê, o Grêmio fez a parte dele. Bem ou mal, eu falei para vocês, quando cheguei, eu fui realista. Nós vamos sofrer, mas nós vamos subir. E o Grêmio subiu com duas rodadas de antecedência. Não mostrando o futebol maravilhoso, longe disso, longe disso, aqui todo mundo é consciente. Mas a obrigação, bem ou mal, com sofrimento, sem sofrimento, era subir. Nós subimos. É por isso que quando eu falo, tem que botar a mão na massa e fazer um grupo forte para não sofrer mais. Para o torcedor e para o estádio e para a arena, confiante. Não, vou lá ver, o time do Grêmio é bom, o time do Grêmio joga bem, o time do Grêmio tem confiança, é isso que a gente quer. É por isso que a gente precisa montar um grupo forte, bom, para disputar títulos. Chega de sofrimento. Entendo que o Grêmio montou esse grupo dentro das possibilidades financeiras também que tinha. Tem que ser realista também. Mas o objetivo foi alcançado. Entendeu? O objetivo foi alcançado. Agora é pensar grande. Agora o próximo presidente tem que pensar grande. Ele tem que pensar que não é o torcedor do Grêmio. Ele tem que pensar grande da maneira que é grande o clube. Entendeu? Dentro de uma realidade óbvia. Eu tenho certeza, eu conversei com os dois, que os dois têm esse pensamento. Boa tarde, Renato. Como tu dissesse agora, tu fosse realista na chegada. Tu falaste que o Grêmio ia subir e que o Grêmio ia sofrer. O Grêmio subiu e sofreu. Agora vem umas férias, uma nova pré-temporada, uma remontagem do elenco. Sendo realista, o que o Renato diz para o torcedor após o acesso? Visando o 2013. Eu acho que foi dado bem o recado, visando um recado que eu posso dar para o torcedor. Em primeiro lugar, um feliz ano novo, apesar de se renovar e voltar aqui antes disso, mas o torcedor, pelo menos, merecia esse presente de nossa parte, voltar com o clube para a Série A. O que eu posso falar para o torcedor é que o torcedor também tem a obrigação, e o torcedor sempre teve essa obrigação de cobrar de todo mundo, de um presidente, de uma diretoria, de um treinador, para que se faça um grupo forte. O nosso salário é quem paga o torcedor. O clube sobrevive do torcedor. Então, é importante o torcedor também se manifestar nessas horas, entendeu? E dentro daquilo que, sem fazer loucuras, que o clube possa fazer, contratar, para o torcedor não sofrer. Aliás, para ninguém, sofrer, nem nós, que vivemos aqui dentro, quanto mais grupo forte você tiver, mais opções do treinador tiver, menos sofrimento. Entendeu? Então, o que eu desejo para o próximo presidente é a mesma coisa para o nosso torcedor, que se cobre, faça um grupo forte, para que o Grêmio possa voltar a ser grande. Ele voltou para a Série A com sofrimento, e o lugar do Grêmio é na Série A. Mas não é só disputar para não cair para a Série B. é voltar para você começar a disputar uma vaga na Libertadores, é para você voltar a disputar um título do brasileiro. Entendeu? Essas coisas, é começar a pensar grande, é pensar grande numa Copa do Brasil. Entendeu? É assim, pensamento grande é assim, meu amigo, tem que pensar lá na frente sempre buscando o melhor. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta a mais? Hoje eu estou bonzinho, hein? Hoje eu estou bonzinho, hein? Tchau.